Opa! E fala, rapaziada! Tranquilaço com vocês, cara! Trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso querido canal. Galerinha, cara, eu vou continuar mostrando pra vocês, cara, o que eu coloquei de novo aqui no nosso incrível joguinho, o que eu estou criando, beleza, pessoal? Eu tô fazendo uma série aí, tá? Criando o meu próprio jogo, que é, né, um Tower Defenser, tá bom, pessoal? E, cara, vou estar mostrando pra vocês aí tudo o que eu coloquei aí nesses últimos dias no jogo, tá bom, pessoal? Lembrando que eu tô fazendo o jogo sozinho, tá? Tô fazendo o jogo sozinho, tá bom? Claro, pessoal, se você que entende aí, Galerinha, um pouquinho de programação, um pouquinho de arte, tá? Um pouquinho de como que funcionam as coisas aqui dentro do Oblox Studio, cara. No nosso Discord aí, tá bom? Vai estar aí o link na descrição pra vocês, tá? Pode entrar no Discord, me chama lá, tá bom? Se você quer me ajudar aqui a criar, cara, esse jogo incrível que eu tô criando aqui, tá? É um Tower Defenser aí, tá bom? Mais por diversão mesmo, tá bom? Mais pra trazer algo pra vocês aí, legal pra vocês estarem jogando, tá bom? E, Galerinha, antes de eu mostrar pra vocês aí tudo o que eu coloquei de novo aqui no jogo, cara, não esqueça, pessoal, de deixar aquele seu like, tá? Se você é novo também, cara, já se inscreva, ativa o sininho. Tômos quase batendo 50 mil inscritos aí. Então, eu conto muito aí com a sua inscrição com o seu like e também, cara, comenta bastante aí o que você tá achando do jogo, fechou? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, cara, pro mais simples aqui, que foi isso aqui, pessoal, ó. Eu coloquei aqui, tá, o meu nome, né, pessoal, de que tá criando o jogo, né? Eu coloquei aqui o meu nome, tá? É, como eu coloquei, pessoal, isso aqui, ó. Coloquei pra correr mais rápido também, pessoal, ó. Como vocês podem ver, agora eu coloquei aqui um Shift pra correr mais rápido, tá bom? Ó, tá vendo aqui? Você aperta a frente, ele anda devagar, né? E você aperta o Shift, ó lá, ele corre mais rápido, tá vendo? É, não, é uma pessoa que eu coloquei nova também, tá? É, outra coisa também, pessoal, eu coloquei aqui em cima dos portais, pessoal, da porta, né? E eu coloquei os nomes, tá? É, eu coloquei em breve, pessoal, porque eu não sei, cara, o que eu vou fazer ainda, tá? Eu não sei qual que é a ideia que eu vou ter aqui pra colocar nesses dois mundos aqui, né? É, tanto esse aqui, tanto esse aqui também, ó. Como vocês podem ver, ó, eu coloquei breve também. Mas, pessoal, desse outro lado aqui, vocês podem ver lá, ó, que eu coloquei Store Mode, tá? Aqui vai ser o Store Mode, tá bom, ó? Aqui eu vou... Eu tô vendo, pessoal, o que eu vou colocar aqui, cara, ó, nesse Store Mode, qual que vai ser o mundo que eu vou colocar aqui, tá bom? É, cara, coloca nos comentários aí, pessoal, qual... O que você acha que seria legal, cara, colocar aqui como Store Mode, né? Como... qual mapa você acha que seria legal colocar aqui? Eu tava pensando, pessoal, em colocar, cara, a cápsula da Buma aqui, né? Eu tava pensando em colocar a cápsula da Buma aqui, ou se não, pessoal, o lugarzinho do Mestre Kami, tá? Onde ele fica lá, tá? Aí, como que seria, pessoal? Você vai chegar, você vai, tipo, teleportar pra dentro da cápsula ou pra dentro do negocinho do Mestre Kami, tá? Aí lá dentro vai ter todas as portinhas, tá? Pra você entrar ali, vai ter o mapinha ali, o menuzinho das primeirinhas fases, tá? Do modo história, vai ser isso, tá? Então, cara, comentem muito aí nos comentários o que você acha que seria legal. Colocar a cápsula da Buma ou colocar, pessoal, o do Mestre Kami, ou se não, outra coisa, pessoal. Outra coisa aí que vocês acham que seria legal também, tá colocando aqui, pra gente tá entrando dentro do teleporte, né, pessoal? Pra gente entrar dentro da casa, ok? Tá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa exploração. Agora eu quero mostrar pra vocês o Summon, pessoal. Sim, cara, ó. Ah, não, primeiro, antes de mostrar o Summon, eu vou mostrar pra vocês aqui o Mercante, pessoal. Sim, cara, a Buminha vai ser nossa Mercante, tá? Eu coloquei ali a Buminha, o nome dela é Belma, tá? Eu sei que tá meio igual, né, pessoal? Buma pra Belma, tá? Eu coloquei só por colocar mesmo, mas depois eu vou colocar o nome mais, né, genérico, tá bom? Tirei o rostinho dela também, pessoal. Tirei o rostinho, tá? Pra não ter problema de tomar algum copyright, né, pessoal? Quem sabe como tá meio complicado. Galerinha, eu coloquei um botão também, pessoal. Ó, você chega aqui pertinho aqui da Buma, aí ela vai ser tipo um Mercante, pessoal. Vou colocar aqui o menuzinho. Eu não coloquei o menuzinho ainda, ó. Só coloquei o botão, ó, pra você clicar, tá vendo, ó? Você pode vir aqui também e clicar também, ó, que vai funcionar também, tá? Você vai clicar aqui, pessoal, vai ter várias coisinhas aqui, vários itens, tá? Que vai aparecer aqui, ó, pra você tá comprando, pra você tá trocando, tá? Vai ser tipo isso, tá bom? E agora, galerinha, vamos aqui, cara, pro Summon, pessoal. Sim, cara, eu coloquei aqui o Summon. O nome aqui vai ser o Summon. E, pessoal, uma coisa muito importante que eu queria saber de vocês, cara, ó. Você tá subindo aqui em cima do muro? Uma coisa que eu queria saber de vocês, pessoal. Cara, o que vocês acham que seria legal, pessoal, colocar aqui, ó. Vocês acham que seria legal colocar, tipo, um portal ali, pessoal, pra mostrar ali o que vai vir na loja, essas coisas. Comenta aí, pessoal, se vocês acham que seria legal colocar, tipo, uma tabela aqui, pessoal. Uma tabela, tá? Pra poder ver, pessoal, o que vai vir a cada horinha na loja, tá bom? Eu quero que vocês comentem aí se coloca ou não, tá? Ou vocês podem comentar aí se sim ou não aí nos comentários, tá bom? Se vocês acham que seria legal colocar ali, pessoal, uma tabelinha pra ver os personagens, fechou? Então vamos continuar aqui, pessoal, a nossa exploração. E vamos subir aqui pro sumo, cara. Cara, é, vocês podem ver que o sumo tá bem, tá bem, é, tá bem idêntico aí ao do All Stars, tá? E tá vendo que vocês podem, tá vendo, né? Tá flutuando ali, ó. Ó, 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 tá vendo, ó? Tá flutuando ali, tá? Bonitinho. Eu vou colocar aqui umas, mas... Eita, que é lá embaixo, pessoal. Meu Deus, morri. Tá, vamos voltar aqui, pessoal, que eu acabei morrendo, cara. Meu Deus. Tá? Aí, pessoal, voltou, ó. Voltou aqui pro início de novo. Tá, vamos correndo lá de novo. Ali, pessoal, embaixo do coisa, eu vou colocar umas nuvens, tá? Pra parecer que tá flutuando ali, ó. Como vocês podem ver, ó lá. Meu Deus, que é embaixo da nuvem. Ó lá. Vou colocar umas nuvinhas ali, tá? Eu vou preencher aqui também, ó. Aqui, ó, aqui dá um bom esconderijo, hein, pessoal. Me vai descontar, esconde aqui, né, dá um bom esconderijo, ó. Tá, vamos continuar subindo aqui, pessoal. E olha só, cara, o que eu coloquei aqui, pessoal. Olha aqui quem que vai receber a gente aqui quando a gente vier no Summon, pessoal. Sim, cara, vai ser o Sr. Popo e o Dendê, cara. Olha só, pessoal, que legal, cara. Eu tirei também o rostinho deles, tá? Mas, cara, eu curti demais, cara. Eu coloquei aqui o Sr. Popo e o Sr. Dendê, né, pessoal? Pra quem não sabe, cara, eu sou muito fã de Dragon Ball, tá? Então, eu falei assim, cara, acho que seria legal, cara, colocar aí o Sr. Popo e o Sr. Dendê aqui pra estar recebendo a gente aqui no Summon, tá? Galerinha, como que vai ser o Summon aqui, pessoal? A minha ideia é colocar igual a lojinha de cápsula, tá? Lá no All Stars, tá bom? Como que seria, pessoal? Você vai vir aqui com o seu Golden, né? Aí você vai chegar aqui, pessoal, e vai aparecer a tabelinha aqui dos personagens que tá na loja, né? Aí, pessoal, como que seria? Você vai pegar e vai clicar em, tipo, vai ter, tipo, Summon 1, né? Summon 1 igual a lojinha de All Stars e Summon 2, tá? E vai ter a tabelinha aqui. Aí, como que vai ser, pessoal? De vez de abrir o portal, né? De vez de abrir a portinha lá em GoNall Stars, vai ser igual na capsa. Ela vai, tipo, girar, né? Tipo lá, igual é. Tipo, raro, é raro, é raro, lendário. É... E assim vai, pessoal. Ou se não, garinha, ser igual no Anime Fighters, tá? Você chegar aqui assim, ó. Vai ter aqui, né? Eles. Você chegar aqui, pessoal, vai ter aqui a tabelinha aqui em cima, né? E vai ter a porcentagem aqui dos personagens. Tipo, é... Porcentagem de 10, é... 50 e assim. Aí você, tipo, vai clicar, né, pessoal? Pra startar. E vai ficar girando ali até você pegar um personagem bom. Claro que vai ter o Piri, né, pessoal? Vai ter o Piri ali, acho, mais ou menos de 60. Eu vou tentar colocar um Piri máximo de 60. Pra você ganhar um personagem, tá? E aí vocês comentem, pessoal. O que vocês acham que é melhor? Colocar igual o do Anime Fighters, que você chega aqui, pessoal. Ó, você chega aqui, tá? E clica... E você chega aqui, pessoal. E já aparece ali os personagens. Né? Aqui em cima, aqui assim, ó. E a... E a chance de ganhar. Ou se não, pessoal. Ser igual da lojinha da Capsula do All Stars. Você chega aqui, né? Vai ter aqui os personagens também. Só que aí, pessoal. Em vez de ser igual abre a porta, vai ser lá... Negocinho da... Do negócio de lá. De lenda. É... Com... É... Comum e assim vai, entendeu? Aí vocês comentem bastante nos comentários aí, pessoal. O que vocês acham que seria mais legal? Ser igual a Anime Fighters, né? Que você chega aqui e fica girando aqui, né, pessoal? Até você... Claro, vai ter o Piri, né, pessoal? Pra você ganhar um personagem, tá? Acho que o Piri vai ser de... Acho que 60, aí, pessoal. Acho que tá bem legal, tá? E... Ou se não, você acha que seria legal assim igual lá da lojinha da Capsula, né? Que você vai ali na sorte, tá? Mas eu acho que é igual do Anime Fighters. Mas eu acho que é bem legal, pessoal. Porque eu acho que é mais legal ali você tá girando ali pra você tá tirando o personagem, né? Beleza? E é... Acho que era mais isso mesmo, pessoal. Mostrar pra vocês, cara. O que eu queria mostrar que eu coloquei de novo aqui, tá? É... São poucas coisas ainda, pessoal. Lembrando que eu tô criando um jogo sozinho, tá? É... Então... Cada dia que passa ali eu vou... Eu vou pesquisando coisas novas. Vou colocando coisinhas novas, tá bom? No jogo, tá? É... Tem que ter toda uma equipe ali pra te ajudar. É... Porque também, pessoal, tem que cuidar do canal também. Tem que fazer live. Tem que postar conteúdo. Então... Todo tempo que eu consigo ficar ali, pessoal. Eu venho aqui no jogo. Faço pesquisas aí na internet. Pra colocar coisas novas. Sempre melhorar aqui no joguinho. Então, pessoal... Cara, espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Essas novas mudanças aí, tá? Comentem bastante aí nos comentários, cara. O que você acha que seria legal aí... Tá colocando no jogo, tá? Eu coloquei bastante coisinha até, ó. Mercantil, Summon, tá? Mode Story Mode, tá? Ali vai ser em breve ainda. Eu não sei o que eu vou fazer ali, pessoal. É... Aqui vai ser em breve ainda, pessoal. Não sei o que eu vou colocar aqui nesses dois aqui, tá? Deem ideias também aí. O que você acha que seria legal colocar aqui ambos aqui, tá? É... E, cara, tem muita coisa pra fazer ainda, pessoal, dentro do jogo, cara. Então, sozinho, sozinho, vai demorar um pouco mais, tá? Todo tempo livre que eu tô tendo, eu sempre venho aqui no jogo pra acrescentar algo a mais, tá? Beleza? Cara, o vídeo era esse pra vocês, tá? Mostrando aí o que eu coloquei aí de novo, tá bom? E, pessoal, repetindo de novo, cara. Se você conhece alguém, cara, que manja em criar jogo, que manja programar, cara... É... Marca lá, me marca lá no Discord, pessoal. O Discord vai estar aí na descrição pra vocês, tá? Entra lá, me chama lá. Ô, Black, eu penso alguém que manja também fazer jogo. Ô, Black, eu manjo e tal. Você quer ajuda? Me chama lá, pessoal. Que, cara, aqui toda ajuda vai ser bem-vinda, tá bom? E, cara, o joguinho tá ficando legal, pessoal. Claro que tá bem diferente do All Stars, né? Claro. Algumas coisinhas aí bem parecidas, assim, claro. Mas, cara, o jogo é mais pra criar por diversão, tá? Não é nada profissional, assim, tá? Porque, né, eu praticamente não sou nenhum grande criador de jogos. Mas é isso aí, pessoal. Queria muito mostrar pra vocês aí como é que tá ficando, tá? As coisas novas que eu coloquei, que eu acrescentei. E, cara, eu vou colocar muita coisa ainda, pessoal. Vou colocar botão de teleporte pra poder ir pra dentro das casinhas. Cara, tem muita coisa pra ser, muita coisa pra ser feita aí. E eu espero que fique legal. Fechou, pessoal? Cara, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo aí, né? Espero que você tenha curtido aí as novas coisas, tá? Até o próximo vídeo, cara. E fui!